Meu ano profissional, ele foi bem diversificado, assim, eu fiz novela, eu fiz um musical de Bossa Nova, que é uma coisa que eu nunca cantei, porque eu tô acostumada a cantar teatro musical, né, que é um registro vocal muito diferente da Bossa Nova, e tô encerrando o ano com um show grandioso, que foi uma ousadia minha, mas que deu muito certo, e eu tô muito feliz com o resultado, que é A Vida é um Filme, que é totalmente diferente de tudo que eu fiz, então eu passei por vários momentos, assim, nesse ano, e eu acho que eu tô muito satisfeita, muito agradecida ao universo por ter me proporcionado experiências tão diversificadas e tão enriquecedoras ao mesmo tempo. Natal, assim, é imprescindível que eu esteja com a minha família, com o meu núcleo familiar ali, que é bem restrito, assim, mas eu não conseguiria passar longe de casa, longe deles, e Réveillon, Réveillon, acho que, é, mas eu acho que é sempre tão tumultuado, assim, que o importante é você estar em paz, seja aonde for, ou com a sua família, ou com o seu marido, ou na praia, ou em casa, esse ano eu optei por passar o Réveillon em casa, junto com meus gatos, porque eu morro de medo deles, deles terem ansiedade por causa dos fogos e tal, então, e eu nunca passei com eles, acho que é um momento muito especial de eu estar ali com meus gatinhos, que são partes tão importantes, assim, do meu dia a dia, então essa é a minha opção do Réveillon.